Fala, galerinha! A hora do almoço tá se aproximando e a turma da estrada já está esquentando as panelas pra preparar aquele rango gostoso que só ele sabe fazer. Cada um tem sua receita. E por falar em cada um e receita, eu estou aqui ao lado do Carlos César do Maranhão. Tudo bom, Carlinho? Tá ótimo, aqui tá bom demais. Beleza pura. E hoje o Carlos César, que é natural de Franca, é da cidade de Porto Franco do Maranhão. Ele que corta esse Brasil pelos quatro cantos. Qual é o cardápio hoje aqui da panela? O cardápio hoje é arroz branco e calabresa cibolada. Eita, meu amigo ali que abriu a panela aqui, é muito cheirosa. E vou mostrar pra vocês. Além da calabresa, o que você gosta de preparar também, às vezes, na parada do posto? Olha tudo, macarrão com ovos, sardinha, mandioca, arroz. Calabresa sempre tá presente. Eita! Olha só aqui, galera. Olha só aqui. Mostra aí. Carlinho, olha aí, ó. No ponto, arrozinha. Ele disse que arroz branco tá legal. Arrozinho com açafrão. O caba sabe o que é bom. E o suquinho já tá aqui preparado, hein, turma? O suquinho já tá aqui preparado. Olha aí. Show de bola. Eu quero saber se depois da gravação o meu amigo Carlos vai me convidar aqui. Acho que a calabresa ali dá pra dois, não é, Carlinho? Não, dá, tranquilo. Se não der, nós faz mais. É que é maranhense, barriga cheia. É, não, é? Gostei. Carlinho, me diz uma coisa. Saindo do Maranhão, tem destino certo, é pra onde a empresa mandar? É pra onde a empresa mandar. A gente tá sempre que está preparado. É isso aí. Rodando, chega a passar até quantos dias fora de casa? Trinta, trinta e cinco. É isso aí? Até quarenta dias. Essa é a vida do caminhoneiro. E quem sabe da história da estrada, sabe que o caminhoneiro na estrada, ele deixa a sua casa pra viver a sua segunda vida, que é a segunda casa, que é o caminhão, não é isso, Carlinho? Exatamente. Carlinho, enquanto tá na estrada, o risco é grande, né? Grande. Todo dia é risco. É risco da estrada, é assalto, buraco, acidente. Mas olha, turma, Carlinho, obrigado aí. Eu queria chamar a atenção de vocês, meus amigos caminhoneiros, você que é frotista, você que tem um, dois, três caminhões, você que é autônomo, turma, não vacile não. Quem trabalha na estrada sabe o risco que corre. E na hora do sinistro, na hora do acontecimento, e aí, fazer o quê? A quem recorrer? Vai custear o prejuízo do próprio bolso? Amigo, se você tá fechando o mês, não tá sobrando dinheiro pra pagar a parcela de um seguro, você pode sim ter proteção veicular pro seu caminhão, é isso mesmo. Sabe aonde? Na AutoBem, especializada em proteger veículos pesados, é isso mesmo. AutoBem é a maior cooperativa, turma, é a maior cooperativa de pesados da América Latina. E ela chega agora aqui no Ceará, é isso mesmo, com assistência 24 horas, proteção automotiva, proteção especial no caso de vidros, faróis, retrovisores. Pessoal, é uma proteção extra pro seu veículo. É uma proteção completa. E pode ter certeza, meu amigo, caminhoneiro autônomo, você frotista, tendo caminhão protegido pela AutoBem, esse vai ser um grande diferencial e vai te ajudar bastante a fechar contrato, fechar aquele frete especial. Lembrando que a AutoBem faz proteção veicular de caminhões, especializada em caminhões, não importa o ano de fabricação, o modelo e a marca. O que importa é que você vai sair da AutoBem com ele protegido e vai poder rodar com tranquilidade pelas estradas do nosso Brasil. Lembrando mais uma vez, quer saber mais sobre a AutoBem, você liga ou passa mensagem no WhatsApp para o número que está aparecendo aí, ou se preferir, visita o site ou siga a AutoBem nas redes sociais. E lembrando que AutoBem está valendo com o Zanato Furtado, o seu canal de variedades. Está valendo com o Zanato Furtado, oferecimento... AutoBem, cooperativa e especializada em proteger veículos pesados.